E aí galera, como estão? Tudo bem? Espero que sim, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula de Sociologia do Pré-Enem 2022, aqui pela TVE, sempre lembrando você, assistindo a grade da TVE, sempre das 16h às 17h30, as nossas aulas de segunda à sexta. Eu sou o professor Clênio, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta, uma calça preta, tenho uma camisa jeans por cima da camiseta, estou aqui na TVE junto com a produção da TVE, também junto com a Lucimé e a Suzana, que são nossas intérpretes de Libra, Libras, intérpretes de Libras. Aqui atrás de mim tem um quadro branco, são exibidos os slides da nossa aula de Sociologia de hoje, a aula de número 13, que vamos falar sobre culturas urbanas. Essa aula também tem sempre a participação do professor Jair São Paulo, na produção das nossas aulas de Filosofia e Sociologia, ok? Sempre aquele recadinho básico, estamos quase entrando nas férias, não deixe acumular conteúdo, de repente vai ser um pouco puxadinho, mas vale a pena dar uma estudadinha, vale a pena concentrar seus esforços para que você tenha acesso a uma universidade e tenha uma vida tranquila, uma profissão que você goste, uma profissão que te faça feliz. Ok? Então vamos lá, simbora estudar a disciplina e partiu passar Enem 2022. Sociologia, culturas urbanas. Olha só, o espaço de convivência de diversidades, de criatividade à flor da pele, de transformações contínuas, dos mais variados sentimentos e manifestações, a cidade, por muitos tratada e vivenciada como problema, é um manancial de possibilidades, desde que, claro, quem a ocupe, participe, colabore com os processos de reinvenção. Isso aqui é bem grego, bem na perspectiva dos gregos. Então, olha só, você já discutiu sobre as culturas urbanas? Alguma vez você já parou e diferenciou culturas urbanas de cultura e tal? As diferentes manifestações culturais são novos aprendizados ou são manifestações que deturpam a nossa cultura? Bueno, vamos lá, vamos começar a esmiuçar esse troço aí. Primeiro, o que é cultura? Então, o conjunto de valores, de tradições, de normas de uma sociedade, são culturas. Ok? Nós também já vimos que, se são valores, então cada grupo social tem os seus valores. Então, todo grupo social tem cultura, certo? Então, existem culturas e não cultura. Outra coisa que nós também já vimos e precisamos sempre relembrar, não existe uma evolução cultural, tipo, chamamos darwinismo cultural. Não. São culturas diferentes e todas são importantes. E nós aprendemos sempre com o diferente. Então, portanto, essa é uma perspectiva básica. Então, olha só, e também nós não podemos ir conhecer uma outra cultura ou discutir cultura baseada no etnocentrismo. Pensar que a minha cultura, que o meu ponto de vista é superior aos demais. Isso é chamado etnocentrismo. Os europeus, nós temos muito essa questão do etnocentrismo ligada à presença dos europeus aqui na América e realmente foi. Realmente foi. Eles vêm para cá trazendo toda a cultura europeia. Mas etnocentrismo também é. A questão do machismo, essas questões. Essas questões, eu pensar que a forma como eu penso, as músicas que eu escuto, etc. São superiores aos demais. Acho que temos que ter esse respeito ao mosaico cultural. E nisso, então, se encaixam as culturas urbanas. Vamos lá. Então, olha só, o que é cultura urbana? Cultura, nós já vimos, são esse conjunto de valores. Cultura urbana, símbolos e signos, ritos, crenças ou modo de vida que identificam um grupo ou comunidade social existente em espaços urbanos. Por isso o nome é cultura urbana. Nós vamos ver que momento acontece a cultura urbana que ela se firma. Algumas características dela. Ela não é homogênea. Tem várias manifestações na cultura urbana. Diversas dinâmicas das cidades. Então, de acordo com como essa urbanidade acontece, essas culturas também se manifestam. Uma manifestação cultural de Porto Alegre vai ser diferente de uma manifestação cultural de uma cidade do interior. Óbvio. Ela se modifica com o tempo. Isso é historicamente construído. Sempre lembra disso. Quando aparece esse termo historicamente construído, é algo que se constrói na história. E, portanto, ela se modifica com o tempo. Expressa modo de vida ou como combatê-lo. As culturas urbanas, então, têm essa característica. Uma identidade ou uma forma de combater a cultura que está aí. Ferramentas de protesto ou de humanização e também processo de inserção social. Principalmente que a globalização, que vem a cultura de massa, que nós vamos discutir nas próximas aulas a cultura de massa. Então, vem a cultura de massa tentando massificar os gostos, os nossos gostos. O que acontece? Há grupos que acabam fazendo o processo dialético, resistindo a isso. Por quê? Porque nós precisamos nos sentir inseridos em algo. Nós precisamos ter essa questão de pertencimento, de pertença. E nessa cultura de massa, nós ficamos meio que no limbo. Então, a própria globalização, no processo dialético, vai criar essas culturas urbanas, de contracultura ou subcultura, que proporcionam às pessoas essa inserção social, esse pertencimento à sociedade. Olha só, os chamados tribalismos contemporâneos. Então, olha só, a contemporaneidade é uma identificação das diferenças e particularismos. Lembre-se sempre, nós já comentamos isso, até a Idade Moderna, existiam essas metanarrativas, existiam os paradigmas definidos. E, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, esses paradigmas se diluem. A contemporaneidade, a característica da contemporaneidade é justamente a diversidade, a pluralidade. Então, na contemporaneidade, não existe mais, ou de forma muito diluída, essas metanarrativas das quais nós possamos nos agarrar como tábua de salvação. Agora são essas diferenças, são esses particularismos. O que vai, o tribalismo urbano, o que vai ser empurrado, o que vai ativar? A industrialização, o processo industrial, com todos os bairros operários, a industrialização modifica a sociedade. Por isso que tem alguns marcos muito importantes na sociedade. Tipo, a Revolução Francesa é um, no nosso caso aqui, a Revolução Industrial. A industrialização modifica, não por completo, mas quase que por completo, como as pessoas passam a agir e pensar, a morar, a consumir cultura, etc. Então, a urbanização, a industrialização e a urbanização vai forçar, vai incentivar esses tribalismos urbanos, também o avanço das comunicações. Galera, a questão das tribos urbanas, elas são algo que existem uma racionalidade. Há uma proposição em se criar essa inserção. Nós não podemos pensar que é uma tribo urbana um gueto que é renegado. Algo que é renegado, que está fora. Isso não, a sociologia não entende isso como uma tribo urbana. Tribo urbana é uma junção que propõe, justamente propõe uma inserção, e não algo que seja renegado pela sociedade. Tem isso bem claro. O mundo pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial também é um marco, porque se a humanidade tivesse continuado aquela perspectiva de uma racionalidade instrumental, a Primeira e Segunda Guerra tivessem dado continuidade, principalmente com a bomba atômica, era possível que a humanidade iria desaparecer. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, Tiena, nós temos que rever algumas coisas que a humanidade, nesse rumo, não está ocorrendo civilização. Não é um processo civilizatório, mas é de autodestruição. E também a globalização que falava antes. A globalização, esse processo de globalização, da cultura de massa, de massificação dos gostos, muitas pessoas, e muitos de nós, não vai se adaptar e vai questionar essa cultura de massa, e, portanto, nós vamos nos agregar em grupos de inserção para nós sentirmos essa questão do pertencimento. Sempre que falar, é esse Michel Maffessoli, é o primeiro cara que começa a estudar culturas urbanas. Então, se eventualmente cair em uma questão, eu trago o nome dele para lembrar isso, o Michel Maffessoli é o camarada que começa a discutir as tribos urbanas. E como elas vão se manifestar? Eu trago aqui algumas, certamente vocês têm outras e conhecem outras. Grafite, hip-hop, através da gastronomia, através da fotografia, através da moda, das formas de comportamento. Essas tribos urbanas vão se diferenciar da massa. São as tribos urbanas. Nas escolas nós temos isso. E que bacana, acho que essa questão da pluralidade. Que bacana isso, tem que incentivar. Essas tribos, então, são essas perspectivas, é essa perspectiva de diferenciação da massa. Tribos urbanas. Eu trago aqui os funkeiros, gamers, os kipoppers. Aqui elas se definem, as duas definições que vamos trazer aqui. Subculturas são ideias ou características que os diferem das características ou ideias apresentadas pela cultura. É uma outra cultura dentro da própria cultura. Poderíamos até questionar esse termo subcultura, mas é assim que é tratado. Então, é uma cultura, uma cultura menor, dentro da cultura. Mas convive tranquilo. Não há a subcultura, não há uma perspectiva de mudança. É apenas uma junção, uma inserção, um movimento de pertencimento. Tem uma aparência similar, dialeto particular, geralmente se diferenciam por idade, classe, ou também se identificam por isso. Referentes à religião, pode ser por religião, música, política, estética, fotografia, que falei antes. Qualquer grupo de pessoas que age como uma subcultura dentro de uma cidade, dentro de uma cultura maior, mas de forma bem tranquila. Já a contracultura, não. A contracultura está aí como forma de questionamento, em negação da cultura vigente. Ela quer quebrar tabus, além de contrariar normas e padrões culturais que dominam a sociedade. Então, a subcultura é algo que existe dentro da cultura maior, mas convive sem uma perspectiva de mudança. E já a contracultura, não. A contracultura já vem questionando o que está posto. São movimentos de contestação, iniciam nos Estados Unidos, década de quando? 50. 45, terminou a Segunda Guerra Mundial. 44, 45. Então, também, aqui são reflexos da Segunda Guerra Mundial. Naquela perspectiva civilizatória, nós iríamos sumir do mapa. Então, começa a ser movimento entre cultura. O apogeu é nos anos 60, mas começa aqui, anos 50, e aqui eu já citaria um camarada chamado Elvis Presley. O Elvis Presley é um camarada que apresenta uma perspectiva contracultural. Os pais quebravam a televisão, não deixavam os filhos assistirem aquelas danças consideradas diabólicas pelas religiões que o Elvis Presley traz já nessa perspectiva de quebra de cultura. O que eu falava antes, Tietchan? Estudar para o Enem é interdisciplinar. São uma série de coisas. Então, se você gosta de arte, gosta de música, gosta de fotografia, também está de cinema, também está estudando para o Enem. Isso também é o bacana. Então, olha o que acontece. Principalmente, a partir da década de 60, já vamos ver os movimentos. Jovens intelectuais que valorizavam a simplicidade, o amor e a natureza. Aquela perspectiva capitalista americana não estava dando em nada. Aqui, década de 60, na Guerra do Vietnã, isso chocou muito, principalmente a comunidade americana. E a primeira guerra que é televisionada, e as pessoas podem ver de casa os horrores da guerra. E aí, portanto, começa todo esse movimento de protesto. Eles reivindicam maior liberdade e questionam os valores capitalistas. Então, eles têm valores anticapitalistas, porque o capitalismo estava levando o fim da ação civilizatória. Eu trago aqui algumas imagens, retratos da contracultura, movimento punk. Aqui, o movimento hippie, muito forte nos anos 60, nos Estados Unidos, muito forte. Movimento contracultural, uma vida mais simples, de paz, faça amor, não faça guerra. São movimentos que retratam a contracultura. Então, aqui está o movimento hippie, décadas de 60, 70, eles vão questionar o conservadorismo, as religiões conservadoras da época, vão questionar os totalitarismos, que vêm aí do fascismo e nazismo, a tradição, olha aqui, faça amor, não faça guerra. Porque o mundo vinha de seguida as guerras, e isso estava comprometendo a civilização. Olha, vestimentas avessas aos modismos, fugir daquele padrão cultural certinho, mas ter uma outra perspectiva. Entre elas, calças boca de sino, sandálias, roupas multicoloridas, rasgadas, cabelos compridos. Até hoje, alguns, para ambos os sexos, até então, era praticamente inviável alguém do sexo masculino de cabelo comprido. E aí, na sequência, vem o final da época de 60, os Beatles, todos cabeludos, também um momento, aparência contracultural, daquela questão certinha. A música vai ser um grande propulsor da contracultura. Aqui nós temos algumas figuras importantíssimas, foi a Jones Joplin, Jimi Hendrix, Bob Marley, Jim Morrison. Uma pena que esses camaradas, vocês sabem, eles acabaram, três deles, pelo menos, tirando suas vidas. Mas foram movimentos puxados pela música americana, basicamente, aqui. E, no Brasil, nós temos a Bossa Nova. A Bossa Nova é um movimento contracultural no Brasil. Até então, era o samba, a cultura dominante era a cultura do samba. E a Bossa Nova vem com uma outra perspectiva, outra forma de cantar, de se vestir. Nara Leão, João Gilberto, Vinícius de Moraes. é um movimento contracultural no Brasil. Outro movimento contracultural é o tropicalismo. Tropicalismo. Rita Lee, vai fazer os mutantes, fazer parte desse movimento. Gilberto Gil, Caetano Veloso. E o que o tropicalismo traz? Aqui, nos anos 60, 70, o tropicalismo começa a discutir, dentro da música, a questão da política. Não mais aquela música certinha, do iê, 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 que não questionava nada. E aí, o tropicalismo, então, se apresenta no Brasil como um movimento contracultural, questionando o que está aí. Nós também temos outras formas aqui. O rap, que é uma crítica social muito forte do racismo, do machismo, traz umas letras muito bacanas. Aqui, eu trago umas imagens que foi o movimento hippie e o festival de Woodstock. Muito forte, um movimento de contracultura da época, questionando aquele padrão cultural americano. Nessa perspectiva, eu trago aqui essa música, tem outras, vocês têm outras, por favor, é apenas uma aqui. Pátria Sonâmbula, do Fábio Brasa, nessa perspectiva contracultural do Brasil. Vamos ler um pouco dela, olha só. Essa pátria está sonâmbula. Algum pilantra vai cortar nossa garganta, desperta dessa mantra já, levanta e vá, ou será fácil presa da tarântula. Entrarão na nossa casa e tirarão a nossa lâmpada. Na escuridão, afundarão nossa esperança, feito âncora. Arrancarão a nossa fâmula, vamos lá, não perca tempo em vão. Tem comissão que compra omissão, mas esses homens são, ou melhor, esses não são homens, não. E as minas vão tomando a frente e a luta vai tomando forma. E quem não se informa, se conforma com qualquer reforma. O rap é a nossa plataforma de reivindicação. E assim, a fala se transforma em ação. Veja que bacana o rap. É um movimento contracultural das comunidades muito fortes no Brasil que tem essa perspectiva, então, de contracultura. O rap não é uma subcultura, mas sim o rap é uma contracultura. Praticando com o Enem, vamos nas questões finais em relação ao Enem, nessa aula sobre culturas urbanas. Então, veja só. Na década de 1960, os jovens nos Estados Unidos e na Europa Ocidental se envolveram em mobilizações e em um conjunto de contestações que ficou conhecido como contracultura. No que se refere à contracultura, é incorreto afirmar, letra A, nos Estados Unidos, estudantes e intelectuais passaram a incorporar reivindicações de grupos considerados marginalizados, como os negros, homossexuais, mulheres na busca dos seus direitos. É correta, não é? O enganjamento da grande quantidade de jovens no movimento hippie que recusava a sociedade industrial massificante de consumo. Também correta. A música destacava-se Elvis Presley como símbolo de atitude desafiadora dos costumes e no cinema ganhava destaque o James Dean, interpretando personagens insatisfeitos com o modelo de sociedade. Sim, é correto, era contracultura, eles querem quebrar. Então, a letra alternativa correta é a letra D. Um dos maiores atos simbólicos da década de 60 foi a aproximação entre diversas igrejas em favor da paz e o fim dos conflitos religiosos que assolavam a Europa e oprimiam os jovens estudantes e trabalhadores. O ato marcou o aparecimento de importantes lideranças dessa geração como o Martin Luther King. Então, essa é uma questão que traz esse movimento contracultural e veja como ele traz questão música, cinema e por isso que a gente às vezes seguidamente a gente traz para você indicação de filme, de livro para te ajudar nas questões do Enem. Essa é do Enem de 2013. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão dos seus líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos baianos com a retomada da linha evolutória, instituiu-se, nos meios de comunicação e na indústria do lazer, uma nova era musical. A nova era musical, mencionada no texto, evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adaptou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é. Vejam, uma questão do Enem de 2013. Olha só. A estrela d'Alva no céu desponta e a lua tonta, etc e tal. Não, esse é bem light, era o que fazia parte do passado. Hoje, eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira estrela que vier. Também retrata, não tem nada de contracultural aqui de questionamento. No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade, uma bela letra, mas não questiona nada. Então, olha só, a alternativa correta é a letra D. Baby, baby, não adianta chamar. Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. A letra da música Ovelha Negra da Rita Lee. Então, sim, aqui está, aqui se demonstra um questionamento, uma atitude contraditória que está aí. E também a alternativa C, pois há menos peixinhos a nadar no mar, é algo bem romântico, bem tranquilo. Encerrando nossa aula, trago essa frase que fala o seguinte, a nossa cultura urbana dá-me inspiração, a nossa batalha dá-te uma excelente reação. Então, vamos fazer parte da nossa arte para remarmos unidos até Marte. Espero que tenha contribuído com você, despertado curiosidades para você continuar procurando. Um grande abraço, fique ligado, assista a todas as aulas e até a nossa próxima aula. Tchau.